Olá, meu nome é Ricardo Anchieta e eu vim apresentar meu projeto de iniciação científica orientado pelo professor Aristófanes e intitulado de Detecção dos Nodos da Tireoide em Imagens Térmicas Usando o Tipo Lur. Apresentando o problema, nós temos os nodos da tireoide, que hoje representam a principal causa de câncer no órgão da tireoide e, segundo estimativas, esse câncer será o segundo mais comum entre as mulheres em 2030. Como sabemos, a detecção precoce de tumores cancerígenos aumenta a taxa de sobrevivência ao câncer e, para essa detecção acontecer, é necessária a caracterização do nódulo. Essa caracterização é feita através de exames, como, por exemplo, a ultrassonografia ou a ressonância magnética. Porém, o nosso trabalho utiliza a termografia como exame, que, por sua vez, tem suas vantagens, como, por exemplo, seu baixo custo e por ser um método não invasivo, que permite analisar a temperatura do nódulo em relação a outras temperaturas do corpo. O objetivo do trabalho é propor um método para detectar no órgão da tireoide e, em exame de termografia, utilizando duas redes neurais convolacionais sem cascata, ou seja, elas estarão conectadas. Nessa figura é possível ver o método geral criado no trabalho, onde nós temos que as imagens originais passam por uma etapa de pré-processamento e depois são levadas para as outras duas etapas, que são as etapas de classificação. Vale ressaltar que a base de imagem fornecida foi fornecida pela Visual Lab do Universidade Federal Flamengo. Na etapa de pré-processamento, a imagem original, no final dessa etapa, é dividida em pequenas janelas, ou seja, imagens menores da mesma, e essas janelas são divididas em nódulo, em regiões de nódulo e não nódulo. Essas janelas, por sua vez, serão utilizadas na etapa seguinte, que é a etapa de classificação, para o treinamento das duas redes neurais. Aqui, no caso, a segunda rede neural é utilizada para refinar o resultado da primeira rede neural, diminuindo possíveis falsos positivos que podem aparecer no resultado. Nos resultados foram utilizadas algumas métricas para avaliar as reenientes, que são elas a curaça, a precisão, a sensibilidade, a filmescore, falso positivo por imagem e número de detecções. Aqui uma condição, se as janelas classificadas como região de nódulo pelas reenientes, preencheria no mínimo 50% da região do nódulo marcada pelo especialista, isso será considerado um acerto, pois assim a maior parte do nódulo já vai ter sido detectada. Aqui, três redes foram testadas na primeira etapa da classificação, e a que obteve o melhor resultado foi a AlexNet, alcançando 0,774 de F1 score, e obtendo resultado, e obtendo detecção em todos os oito pacientes testados. Assim, a AlexNet também foi utilizada na segunda etapa, só que uma função de custo diferente, e assim foram reduzidos os falso-positivos gerados pela primeira rede, como foi proposto no método. Nas conclusões, é exatamente isso, as termografias, além de possuírem suas vantagens, se mostram eficazes para a detecção de nódulos da tireoide, e o uso de dois CNNs em cascata foi validado, visto que houve uma redução de falso-positivos ao utilizar os CNNs. Aqui, as referências utilizadas, e muito obrigado.